Olá, meu nome é Viviane, da página Vivi Atelier, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este modelo de porta-moedas. Ele é um modelo muito bonitinho, que parece uma nécessaire pequenininha. Ele parece complicado de fazer, mas não é, ele é muito fácil. Coloquei uma argolinha pra gente carregar como chaveiro. Espero que vocês gostem, que vocês façam também. Vamos para o nosso passo a passo? Aqui estão todos os materiais que nós vamos precisar pra fazer esse porta-moedas. Aqui eu peguei um pedaço de tecido principal, eu tô usando o tricoline, e eu fixei ele na manta, e depois eu fiz o matelancê. Só pra ele ficar mais bonitinho. Vocês podem fazer quilte, ou outra coisa que vocês estejam acostumados a fazer. Quem não gosta de fazer nada, só passa o tecido em cima da manta, e faz uma costurinha em toda a volta aqui, pra fixar esse tecido nela. Aqui eu tenho a medida de 13 por 26. Antes de fazer o matelacê, eu sempre corto um pouquinho maior a manta e o tecido. Depois que eu fiz o trabalho que eu queria, daí eu refilo nesse tamanho aqui, 13 por 26. Um pedacinho de forro, também no tamanho de 13 por 26. Aqui eu tenho um zíper, eu uso o zíper por metro, que é mais barato, tá? Aqui eu tenho 16 centímetros de zíper, eu cortei um pouquinho maior aqui, pra ficar mais fácil depois da gente colocar o cursor. Aqui eu tenho um cursor, uma argolinha de chaveiro. E aqui, pra fazer esse puxadorzinho aqui, onde vai a argolinha, eu cortei 13 por 5. Eu dobrei ao meio, depois eu levei uma pontinha até o meio, a outra pontinha até o meio, e vou unir aqui. Coloco um alfinetinho pra segurar. Na máquina, eu vou fazer uma costurinha, aqui na bordinha, e aqui nessa borda também. E esse pedacinho aqui também tem 13 por 4. Esse aqui tinha 13 por 5, pra não ficar tão estreito. E o 13 por 4 é pra fazer essa parte aqui, que parece um viés. Que é o acabamento do nosso porta-moedas. Agora, a gente já vai começar a fazer ele. Bom, agora eu vou pegar essa parte aqui, que tá com a manta. Eu vou pegar o meu zíper e vou colocar direito do zíper com o direito do tecido. Vou colocar nessa posição aqui, bem na borda. E vou passar uma costurinha de segurança. Só pra prender o zíper com o tecido. Fiz uma costurinha de segurança, somente pra prender o zíper nesse tecido. Agora, eu vou pegar direito do forro com o direito do tecido. Vou alinhar aqui, deixar eles bem alinhados. E vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui. Deu um pé de máquina. Passem sempre a costura pelo lado da manta, pro tecido de baixo ele não espichar. Já fiz a costura. Agora, esse lado aqui já tá pronto. Agora, nós vamos fazer esse movimento. Vou pegar o zíper e vou levar até a outra ponta. Vou alinhar aqui. E vou lá na máquina passar uma costurinha de segurança aqui. Fiz uma costurinha de segurança aqui, que uniu a outra ponta do zíper à manta. Eu vou pegar agora o meu forro e vou trazer pra cá. Vou alinhar bem aqui. E vou passar uma costura aqui. Aqui não importa muito se ficou bem alinhadinho esse ladinho com esse aqui. Porque depois nós vamos abrir o zíper pra colocar o cursor. Daí, a gente termina de arrumar. Você preocupe mais aqui em prender o zíper. Fiz a outra costurinha aqui. Agora, ele ficou assim. Nós vamos abrir esse zíper e vamos desvirar. Arrumem direitinho aqui o tecido, espichem. Agora, nós vamos fazer uma costura de acabamento aqui. De um pezinho de máquina aqui nessa distância. E outra costurinha aqui. Pra ele ficar mais bonitinho, não ficar solto essa parte do zíper aqui. Fiz uma costurinha aqui. E fiz outra costurinha aqui. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Aqui, vocês têm que cuidar. Se o tecido de vocês, ele tem algum desenho, vocês têm que cuidar a direção. Se não tem desenho nenhum, melhor. Aqui, apesar de ter corujinhas pros dois lados, ele vai ficar melhor assim, de pé, assim. Então, eu sei que eu vou ter que colocar o meu cursor daqui pra lá. Ele vai fechar pra cima e abrir pra baixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Já pra colocar o cursor, eu sempre corto um pedacinho dele aqui. Num ladinho, ó. Eu corto um pedacinho pra ficar mais fácil de entrar o cursor. Aqui, eu sempre uso uma tesoura velha pra não estragar. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui. E vem aqui agora. E aquele ladinho que eu cortei, eu vou colocar aqui. E eu puxo. E tira, né? Pra fechar o zíper. Pra que que vocês têm que cuidar se ficou certinha essa costura aqui, ó. Se ficou o ladinho com o ladinho certo. Se não ficou, vocês abram e colocam o cursor de novo. O meu ficou bem direitinho. Agora, eu vou colocar de novo. Vou colocar a pontinha que eu já abri. Às vezes, dá certo de primeira. Outras vezes, não dá. É sorte um pouco. Ó. Deu bem certinho de primeira. Deixa o cursor aqui no meio. Agora que a gente fez isso, a gente já pode cortar aqui esses restinhos que sobraram. Cuidem pra não abrir o zíper, tá? Tá? Cortei. E ele ficou bem direitinho. Agora, nós vamos desvirar. Sempre segura aqui pelo zíper pra ele não abrir. Porque se abrir, vai dar mais trabalho pra vocês colocarem o cursor de novo. Desvirei. Eu não quero que ele fique assim. Eu quero tirar o forro pro outro lado. É assim que a gente vai conseguir trabalhar e deixar no formato do porta-moedas que eu mostrei pra vocês. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Une aqui pontinha com pontinha e marca o meio. Bem o meio aqui. Cortem a pontinha. Do outro lado também. Unam aqui. Puxem. E cortem a pontinha. No forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Alin. Essa parte aqui. Puxa. E corta. Pra gente marcar o meio. Do outro lado também. A mesma coisa. Vou unir aqui direitinho. Vou puxar aqui. E cortar aqui. Agora, como o meu tecido tem lado. Eu tenho que ver se ele tá abrindo pra baixo e fechando pra cima. Aqui tá certo, ó. Ó. Aqui ele tá certinho. Nessa direção. Ele tá fechando pra cima. Então, eu vou trabalhar nessa ponta aqui. Pra ele não ficar virado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos unir, ó. Meio do zíper com o meio que a gente marcou ali. Abre o forrinho assim. E vai unir meio com meio. Ó. O meio do forro com o meio do zíper. E o meio da outra parte lá. Coloquem um prendedor. E ele vai ficar assim. Essa parte que tá aberta aqui, a gente não vai mexer nela. A gente vai mexer só na parte de baixo. Então, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui embaixo de um pé de máquina. Fiz essa costura aqui de um pé de máquina. E fiz outra costurinha mais embaixo. Só pra reforçar essa parte do zíper. Eu gosto de fazer uma costura de segurança mais aqui na pontinha do zíper. Agora, nós vamos fazer a nossa caixinha de leite. A caixinha de leite é essa costurinha que a gente faz aqui embaixo. Pra ele ter essa profundidade. Essa caixinha de leite, ela tem o tamanho de 2 centímetros por 1. Ó. 2 de altura. Ó. Aqui eu tenho 2. E 1 de largura. Quem não tem essa régua aqui que a gente faz com a patchwork. Que ela facilita muito pra gente marcar a caixinha de leite. Vocês pegam um papelzinho e cortem um retângulo de 2 centímetros por 1. E coloca aqui, ó. Não é da costura, tá? É da borda toda dela. Ó. Coloca esse marcadorzinho que a gente fez aqui e marca 2 por 1. Quem tem a régua de patchwork fica mais fácil de marcar. Agora, vamos cortar essa caixinha de leite. Ó. A gente tá cortando essa parte com forro também. Corta aqui. E corta do outro lado também. 2 de altura por 1 de largura. Agora, eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui pra não se abrir quando a gente for costurar novamente. Porque eu cortei os cantinhos aqui. Então, pra não se abrir essa costurinha, eu vou passar uma costurinha de reforço aqui e uma aqui nessa pontinha. Fiz mais uma costurinha de reforço aqui na pontinha e aqui na pontinha. Agora, nós vamos fechar esses cantos. Primeiro, antes de fechar, ó. Aqui ela já tá marcadinha. Marque o meio daqui. E marque o meio daqui. Só pro fundo ficar perfeitinho depois. Agora, vamos colocar a mão por dentro e vamos abrir. Ó, o meio que eu cortei agora vai encaixar com o meio dessa costura aqui. Vamos ter que colocar para um lado a ponta e coloca a mão dentro do forro e arruma aqui direitinho também. Vamos unir as duas partes. Ó, vai ficar assim e vai ficar assim. Agora, a gente vai lá na máquina e vai costurar um pezinho de máquina aqui. Vou fazer de novo esse movimento pra vocês não ficarem na dúvida. Ó, aqui eu só marquei o meio pra ficar perfeitinho a costura depois. Ó, coloca a mão dentro do saquinho e abre. E une ali, ó. Essa é a nossa caixinha de leite. Passa a costura toda pra um lado, mete a mão no forro de novo, abre e une aqui. Vai ficar um sanduíche. Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, um pé de máquina. Vou fazer isso dos dois lados. Costurei os dois cantinhos e ele fica todo desarrumado assim mesmo. Agora, nós vamos desvirar. Por dentro, ele fica perfeitinho a costura, fica tudo embutido. Vamos virar agora do lado direito. Sempre cuidando pra não abrir o zíper, ó. Aqui quase que abriu, mas não chegou a abrir todo. Arrumem os cantinhos. Os cantinhos ficam assim, perfeitinhos. Cuidem pra ver se não ficou nada enrugado, tecidinho enrugado. Se ficou, vocês desmanchem e façam de novo. Agora, faltam só as costuras de finalização e de acabamento. Aqui a gente vai unir meio com meio. E vai marcar. Agora, nós vamos marcar aqui bem a ponta. Marquem com lápis ou com canetinho que vocês têm. Marquem aqui, que é o cantinho. E marquem aqui, que é o cantinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão abrir assim. Ó, o zíper tá aqui. Daquele cantinho que vocês marcaram, bem no meio, vocês marquem dois centímetros pra cá. E dois centímetros pra cá. Aqui tá o meio, eu marquei dois aqui e dois pra cá. Do outro lado, vocês façam a mesma coisa. Meio tá aqui, marca dois aqui e dois pra lá. Agora, a gente vai se basear nessas marcações que a gente fez pra fechar essa ponta aqui, pra ela ficar menorzinha. A marcação do meio ali, vocês vão colocar pra dentro e vão unir as outras duas marcações. Aquelas dos dois lados que a gente fez de dois centímetros. Coloca um prendedorzinho aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Cuidem pra pegar o forro junto. Aqui tá a marcação do meio. Vou colocar pra dentro e vou fazer esse movimento aqui. Pra unir essas outras duas pontinhas que eu tinha marcado dois centímetros, ó, que estão aqui. Vou colocar um clipe aqui. Agora, ficou assim. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa borda. E já vou fechar a alcinha também. Fiz a costurinha de segurança aqui. Agora, ela já tá fechadinha, já tá presa. Vai ficar mais fácil a gente colocar o viés. E também fechei a minha alcinha. Agora, essa alcinha a gente vai colocar antes de colocar o nosso viés. Dobrem ela ao meio. E aqui, bem no meio do zíper, aqui por trás, vocês passem uma costura aqui de segurança. Fiz uma costurinha pra segurar a alcinha no lado de trás, bem no meio do zíper. Agora, eu vou pegar aquele pedacinho de tecido que eu cortei de 13 por 4, que é o nosso viés. Vou colocar na parte de trás aqui, ó. Alinhar bem, deixa o mesmo espaço que deixou aqui, deixa sobrando aqui pra fazer o acabamento final. Alinha e faz uma costurinha aqui de um pé demais. Prendi o meu pedacinho de tecido, que é o viés de tecido. Aqui é o mesmo sistema de como se vocês estivessem colocando o viés comprado, o viés pronto. Agora, vira pra frente. Desvira. Essas pontinhas, vocês dobrem pra finalizar os cantinhos. Dobrem até o meio e dobrem de novo. É o nosso viés de acabamento, só que aqui eu fiz com viés de tecido. E vai ficar assim. Agora, a gente leva lá pra máquina, arruma direitinho aqui, vai costurando, vai arrumando. E faz uma costurinha bem na borda aqui, pra finalizar esse porta-moedas. Fiz a última costurinha pra prender o nosso viés. E ele já está pronto. Agora, é só a gente colocar a argolinha naquela alcinha. E ele fica um chaveirinho. Só assim, ó, já está bonitinho. Agora, eu já posso fechar e abrir o zíper. Ó, por dentro fica super bonitinho. Assim, já está pronto. O resto é detalhes que vocês podem colocar de acordo com a criatividade de vocês. Aqui, eu gosto de usar essas florzinhas de gripe, que vocês já viram em alguns vídeos meus. Então, eu vou colar uma florzinha de gripe aqui embaixo. Só pra um detalhe, pra ficar mais delicadinho. E vou colocar uma meia pérola no meio dela. Fica um detalhezinho mais bonitinho. E ela fica bem delicadinha. E aqui no cursor, eu gosto de colocar esses fiozinhos de... Fio encerado é o nome, né? Eu coloco aqui pra colocar umas miçanguinhas. Pra ficar mais fácil da gente abrir depois. Se vocês têm outros detalhezinhos, vocês podem colocar. Tem que cuidar que aqui, às vezes, abre a pontinha do fio encerado. Se a miçanga é muito pequenininha, um buraquinho, fica mais difícil de colocar. Dá um nozinho aqui na ponta. E já está finalizado. Fica uma gracinha esse porta-moedas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam também. Compartilhem. Me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.